Olha a cobra, Miguel Desde junho acende logo o fogueirão E a porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir, vai no chão, vai no chão, vai no chão Carolina vai no chão, Carolina Alô, Gegê, vai no chão, Carolina Guia Garrais, chama, chama É pra bater, é pra bater Mas ela espera o ano inteiro pra chegar Quando chegou o mês de junho, acende logo o fogueirão E a porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, a Carolina foi no chão Ela espera o ano e a loja que nos foi Quando chegou o mês de junho, acende logo o fogueirão A porra com o pagode dominando o paredão Quando o vulcão subiu, Carolina vai, Carolina vai A noite Gomes E Carolina vai no chão, Carolina Os cruz dos braços, ué Carolina Carolina Vai no chão, Carolina Carolina Tá com o fogo? Carolina Eric Lange acertou mais uma, DJ João Pedro Tô cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Tô maqueiro pra sofrer Eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha voz Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Salade da minha GG Uau, uau, uau Cinco da manhã, um dia amanhecendo Água O cheiro da manhã, um dia amanhecendo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Eu, procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mente nela Tô maqueiro Chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha voz Eu chorei Tô na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Ali do outro lado tá meu amigo de Matos A turma tá toda por aqui Viu lá da Mez Gomes Oh, Chatzzin que ferezes É o Sanjô de Maracanau de Agarraes Meu amigo Daniel Cidry Eu vou mandar papo reto, não precisa de citrato Vou mandar papo reto e não precisa de citrato Badão de uísque no modo, pitbull bravo Badão de uísque no modo, alô, molequeu na rua Puxa o cabelo dela, faz pitbull enraivado Cadê os pitbull? Pitbull enraivado, ai safadão Pitbull enraivado, safadão Pitbull, é estranho, caralho É pra bater A volta da maquejada do Itapé pro Sul, hein E a garrasma no recar Vou mandar um refrão, não precisa de citrato E a garrasma no recargui na rua Badão de uísque no modo, pitbull bravo Bola Rafinha, joga pra cima, Rafinha Puxa o cabelo dela, faz pitbull enraivado Cadê os pitbull? Pitbull enraivado, tu já imaginou isso no portal? Camarote e bucuripe, tem um safadão Sábado, pitbull é E no marino parque, reveillon Deixa eu vender meu peixe Pitbull enraivado, e no bloco é louco tem um gigante, viu? Pitbull enraivado, safadão É pra bater, viu, safadão Tem música nova do Safadão e Ana Castela Covardia! Com prova de a minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Canta Maracanaú! Seria mais... Mais gostado que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Comiguinho! Comiguinho! Canta! Seria mais fácil me esquecer Mais gostado que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de desenganar GG! Uau, 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 uau Achei, uau, uau Covardia! A minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Galera lá atrás Sabe que canta aí, ó Seria mais fácil me esquecer Mais gostado que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Vai, safadã! Vai, safadã! Vai, safadã! Galera do meu lado esquerdo aqui Natan, Davi, me ajuda aí Por gentileza Conheci uma americana lá na vagueja Ela falava comigo Que eu não entendia nada Na minha cabeça Ela só queria posar Não doou pra dom e um me chame pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Na minha cabeça ela só queria posar Tomei uma, tomei uma e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia o quê? 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 Ela dizia o quê?